Música Família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio Depois de vocês me pedirem bastante, hoje eu vou ensinar para vocês duas formas naturais que você vai conseguir acabar com as lesmas na sua horta e no seu jardim pessoal, é isso mesmo, que essa receitinha aqui, vocês vão eliminar completamente as lesmas do seu jardim e da sua horta Então desde já, se você gostar do vídeo, deixa o like não se esqueça de se inscrever para fazer parte da Família do Cantinho de Casa e acione o sininho para sempre receber as novidades Aqui pessoal, eu estou com fubá, é isso mesmo, fubá e aqui eu estou com cerveja, a marca da cerveja não faz diferença Vamos lá pessoal, a primeira receitinha, você vai precisar de um recipiente você vai colocar duas colheres de fubá e você vai colocar no local onde as lesmas estejam atacando mais aí Ok? A Márcio, por que isso funciona? Pessoal, as lesmas não sabem o que é bom para elas e o que é ruim para elas O fubá, a farinha de milho, ela enche o estômago das lesmas e elas acabam estourando Por isso que esse remedinho aqui funciona e faz elas morrerem Ok? Agora vamos para a segunda dica aí para vocês pessoal Essa dica aqui é uma dica muito bacana que você pode fazer aí com cerveja, tá? A única coisa que você vai precisar vai ser de um recipiente mais fundinho aqui e de uma cerveja O que você vai ter que fazer pessoal? Você vai fazer um buraco no local onde esteja mais afetado aí as lesmas estejam atacando mais bem profundo para você colocar um recipiente um pouco mais fundo aí e você tem que fazer isso durante a noite geralmente as lesmas atacam durante a noite então você vai enterrar esse recipiente aí e você vai colocar a cerveja Ah Márcio, a cerveja mata a lesma? Não pessoal Na verdade o fermento da cerveja ele atrai as lesmas as lesmas vão andar por aqui vão subir e vão cair aqui dentro e vão morrer afogadas O que você vai fazer? Depois na parte da manhã quando você vê as lesmas mortas você vai retirar as lesmas e você pode ir trocando a cerveja aí de dois em dois dias Se tiver alguma dúvida aí pode deixar nos comentários se você conhecer essa receita comente aí para mim se você tem outro tipo de receita comente aqui para a gente pois isso pode ajudar diversas outras pessoas aí acabar com essa praga terrível que pode acabar com nossas hortinhas aí pessoal praga no alface, lesma no alface aí no tomate, nunca mais, ok? E compartilha essa dica com quem você sabe que tem um hortinha que com certeza essa pessoa vai te agradecer muito Beleza? Então deixa o like se inscreva aí e aciona o sininho para sempre ficar ligado em todas as novidades aqui do cantinho de casa pessoal Então aquele abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau